E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então pessoal, eu convido mais uma vez a você estar se inscrevendo em nosso canal, estar fazendo parte do canal Oficina GTI e também da família GTI aí. Lembrando que todo dia 20 horas tem vídeo novo no canal, então se você não quer perder nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI, clica onde está escrito, inscreva-se, faça parte do canal e também da família GTI aí. Não se esqueça de estar ativando o sininho de notificação, pois só assim quando a gente estiver postando nossos vídeos, você aí do outro lado da tela recebe a notificação do momento exato e não perde nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI aí, certo? Então estamos aqui, graças a Deus, começando mais um vídeo espero que vocês curtam e espero que vocês comentem nesse vídeo e também nos anteriores aí. Lembrando a todos que o seu comentário é muito importante para que o canal cresça e assim a gente possa vir aqui estar fazendo novos vídeos aí para vocês, certo? Então pessoal, hoje continuamos ainda no motor do cortador de grama e hoje vamos fazer o vídeo da limpeza do carburador Como eu mencionei no outro vídeo para vocês, quem não assistiu tem o vídeo 1 de como desmontar o carburador e agora vamos fazer o vídeo 2 de como fazer a limpeza Observe que o tanque está bem sujo, certo? Aqui dentro tem sujeira e dentro do tanque tem sujeira Então vamos estar fazendo uma lavagem no tanque, uma limpeza por fora também para estar fazendo um serviço qualificado Aqui está o carburador, é um carburador de plástico Ele está bem sujo também, certo? Vamos fazer uma limpeza e vamos estar montando ele de volta Observe a sujeira que tem aí, vamos ver se ele consegue focar Não vai focar a tela Mas ali tem uma capivara aqui, uma baita de uma sujeira Então vamos fazer uma limpeza geral também aqui para a gente poder estar montando ele aí Aqui está o reparo, certo? Esse reparo O certo é substituir ele cada vez que mexer no reparo O certo é substituir Nesse caso eu não vou substituir ele porque o motor é meu e eu vou utilizar esse motor mais lá na frente Então para gerar um conteúdo para vocês eu vou mostrar que mesmo com esse reparo aqui ele vai funcionar o motor, certo? Então vamos fazer o seguinte Vamos primeiro lavar isso tudo e já volto aí com vocês aí e já mostro para vocês Tá pessoal? Agora vamos passar um ar comprimido Vamos colocar uma proteção nos olhos Vamos lá Tá pessoal, agora vamos limpar o lugar onde vai o carburador Agora, o que que acontece? Deixa eu mostrar pra vocês Observe como é que ficou aí Olha aí pra vocês verem Clareou o bicho agora Ó, as vezes o pessoal quer ser um bom mecânico Mas não faz uma boa manutenção, uma boa limpeza Hoje em dia é difícil a gente encontrar um lavador de peças Normalmente o pessoal já quer sair mecânico, não faz uma limpeza As vezes, muitas vezes não sabe fazer nenhuma higienização numa peça pra poder estar efetuando uma manutenção ainda Observe agora pra vocês verem como é que tá o... A cuba do tanque, ó Olha aquele buraco ali que tava bem sujo Agora já está limpo, né? Olha o tanque pra vocês verem Limpinho também E agora a gente vai fazer o seguinte A montagem Basicamente É inversa do que a gente desmontou Eu vou fazer um outro vídeo pra vocês Mostrando como avaliar Esse diafragma Esse reparo do caburador Pois muitas vezes o pessoal troca Desnecessariamente E muitas vezes não há necessidade de trocar Aqui na oficina nem sempre a gente troca o reparo Que nem o caso desse aqui É um reparo que ele está bom E a gente vai colocar ele no lugar Observe No vídeo anterior Como que era a colocação do diafragma Em que posição ele ia Pois se a gente colocar ele na posição errada A máquina não vai funcionar da maneira correta E como eu mencionei no outro vídeo Cuide da molinha Daquela molinha ali, ó Vamos ver se a gente consegue mostrar pra vocês, ó Tá vendo? Aquela molinha ali tem que ter cuidado Observe agora a ponta Do caburador Então agora basta a gente fazer A montagem aí Pra fazer a montagem é tranquilo Basta a gente colocar os parafusos E utilizar a chave Philips Sempre quando for Montar esse modelo de caburador Encoste todos os parafusos Primeiro, pra depois efetuar o aperto Assim O risco de empenar O caburador é bem menor Pois esse caburador Ele é de plástico Então encoste todos os parafusos Todos os cinco parafusos Após encostar os cinco parafusos Aí faça o aperto Coloque normalmente o mesmo aperto Que vocês tiraram Preste atenção no desmontar E coloque o mesmo aperto Assim Vai ficar Montado Talvez não da maneira correta Mas também não vai ficar Nem frouxo E nem apertado Agora o O caburador e o tanque Já está montado Vou mostrar pra vocês O que eu mencionei Do aramezinho Do acelerador Ali ó Se vocês observar Tem um S Ali ó Certo Então esse S Tem que ser montado Como eu mencionei No outro vídeo Quando vocês Foram montar Vocês coloque ele E faça o movimento inverso Cuide para não Amassar o arame Que aí vai mudar A posição E também para não Danificar O braço Da borboleta Pois A borboleta É de metal Porém O bracinho E o acionador É tudo Plástico Dessa maneira Cuidando Não tem problema nenhum Monte Coloque a molinha Vai ter a molinha Preste atenção Quando For desmontar Se vocês Voltar na imagem Vai ver que Nesse sistema Aparece a molinha Tem sistema Que está com duas molinhas Ou com uma O certo Sempre está com duas Porém Podemos montar Com uma também Desde que Faça a função De desacelerar O sistema Como que a gente Vai fazer Para saber Se o cabrador Ficou 100% A gente vai Estar fazendo Um próximo vídeo Mostrando Para vocês Se A montagem Ficou Correta Se o cabrador Está limpo Se o sistema Está operante Mas isso A gente vai deixar Para um próximo vídeo Não perca O episódio 3 Da limpeza Do cabrador Da máquina De cortar grama Esse modelo De cabrador Vai até 5,5 6 HP Vai com esse modelo O modelo Que mais tem É o 3 E o 3 E o 3 E 75 Tem esse modelo Também de cabrador Aí E aí Depois Tem mais duas Versão Que vai ser Com Prime Furado E também Que tem vídeo No canal Vai ter uma outra Versão Que é com Cabrador Com Cuba Que na minha Concepção Aí o troço Melhorou Bastante São os dois Modelos Que eu mais gosto É esse primeiro E o último Com Cuba Aí Certo Então esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Deixa o like Pra nós Tenham todos Uma boa noite Fiquem todos com Deus Que Deus abençoe a todos Até o próximo vídeo E fui